Música Boa tarde irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por esse dia, mais um dia que o Senhor preparou para nós E hoje eu quero ministrar, é uma sequência da ministração do domingo passado Nós temos ministrado a respeito do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei Que apresenta Jesus como Rei, aquele Rei que vai reinar eternamente E no domingo passado nós lemos no Evangelho de Mateus, que os discípulos apresentaram para Jesus o templo, aquelas obras gloriosas lá E Jesus falou para eles que nada disso vai permanecer Ele falou que aquele templo não ia sobrar pedra sobre pedra Nós ministramos na semana passada, que no ano 70, um general romano chamado Tito invadiu Jerusalém E destruiu a cidade, e espalhou os judeus por todo lado, e o templo foi destruído Está destruído até hoje Então o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mostra esse Evangelho do Reino Especialmente os capítulos 24 e 25, fala a respeito do tempo da volta de Jesus E nós, eu queria começar lendo com você o que está escrito lá em Atos 1, verso 11 Então em Atos, não dá para você ver, eu quero ler Quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras Olhando e viram ele subir E aí apareceu o anjo lá e falou para eles, os anjos lhes disseram Varões Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir Jesus estava ali no Monte das Oliveiras em Jerusalém E ali ele foi assunto ao céu Ele subiu aos céus E os anjos falaram para os discípulos, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, que subiu agora, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu Então isso é uma verdade da Palavra de Deus Que Jesus voltará E ele vai descer lá no Monte das Oliveiras Lá o monte será partido ao meio, em Israel, em Jerusalém Então nós temos ministrado a respeito dessa verdade Mesmo Jesus, que morreu na cruz, pagou a nossa dívida de pecado Que trouxe salvação para nós É o mesmo Jesus que vai voltar A mesma palavra que fala a respeito da nossa salvação Fala que ele vai voltar Então essa é uma verdade que tem que queimar no nosso coração E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3 Os discípulos fazem três perguntas para o Senhor Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra do tempo E aí eles vêm e perguntam para o Senhor em particular Então está escrito No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos em particular E lhe pediram Dizem-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda E da consumação do século Eles fizeram três perguntas para o Senhor Eles perguntaram Quando sucederão estas coisas Talvez eles estivessem perguntando ali Quando que o templo vai ser destruído E não vai sobrar pedra sobre pedra Mas as duas primeiras perguntas Quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda Jesus respondeu para eles Até o versículo 29 Do capítulo 24 Foi o que nós ministramos na semana passada Se você não esteve aqui Você pode ir no Youtube da Igreja Videira Manaus A mensagem está lá Então até o versículo 29 Do capítulo 24 O Senhor responde Essas duas primeiras perguntas De quando sucederão estas coisas Os discípulos fizeram uma pergunta E Jesus contou para eles tudo Os discípulos não imaginavam Talvez querendo apenas saber Quando que o tempo seria destruído Mas Jesus liberou uma profecia De tudo que aconteceria No tempo do fim Não apenas no tempo No tempo da destruição do templo Mas dos tempos do fim Respondeu também A respeito da sua vinda Quando ele voltaria Então até o verso 29 Do capítulo 24 de Mateus Ele responde estas duas perguntas Mas a terceira pergunta Que eu quero compartilhar hoje É qual o sinal Da consumação do século Eles perguntaram para Jesus A respeito deste tempo do fim A consumação do século É o tempo que esta era vai passar Jesus disse que o Deus deste século Há um Deus deste século Que está governando o mundo Então esse tempo vai passar Jesus virá na plenitude dos tempos E vai encerrar essa era E ele respondeu aí A partir do verso 32 Dando resposta para eles Então até o verso 31 Tudo se refere aos judeus Mas a partir do verso 32 Tudo se refere a nós A igreja Nós que estamos esperando O arrebatamento Nós que estamos esperando A volta do Senhor E quando o Senhor está respondendo Para eles A respeito da consumação do século Ele fala de quatro sinais espirituais Que haveriam de acontecer Antes da consumação do século Antes da sua volta A consumação do século Está relacionada A volta de Jesus Porque ele virá E passará a governar Hoje o mundo Jás no maligno O Deus deste século Ele está governando Por isso tantas coisas absurdas Acontecendo aí Mas vai chegar o dia O dia da consumação do século Que Jesus voltará Como o anjo falou Descerá lá em Jerusalém No Monte das Oliveiras E estabelecerá o seu reino milenar Aí o próprio Jesus Estará governando aqui na terra Satanás será aprisionado por mil anos E Jesus estará governando agora Num tempo de paz E de prosperidade Então eu quero compartilhar A respeito desses quatro sinais Espirituais Que Jesus falou Para os discípulos A respeito da sua vinda O primeiro sinal Que ele fala É o sinal da figueira Está escrito a partir do verso 32 Do capítulo 24 Do evangelho de Mateus Jesus diz Aprendei pois A parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes todas essas coisas Sabei que está próximo As portas Lembra que ele está falando Da consumação do século A figueira É o símbolo espiritual De Israel E Jesus está falando Que deveriam olhar Para a figueira Quando os brotos dela Aparecendo É sinal que está Às portas A consumação do século Ele diz Em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu E a terra Porém as minhas palavras Não passarão Mas a respeito Daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Senão o pai Então quando a Bíblia Está falando da figueira Está falando de Israel É a nação de Israel É o povo de Deus São os hebreus Você viu nos evangélicos Antes Jesus fala Nos evangélios Ele amaldiçoou uma figueira Os irmãos lembram Que Jesus foi até uma figueira Estava com fome Ela tinha muitas folhas Mas não tinha fruto E Jesus amaldiçoou Aquela figueira E depois os discípulos viram Que ela secou Até a raiz Jesus estava amaldiçoando Aquela figueira Era como que amaldiçoando Os judeus O povo de Deus Israel Porque tinha muita aparência Mas não tinha realidade Os judeus Era o povo Que tinha a revelação Da palavra Ele que fala Como Paulo fala Eles tinham os oráculos De Deus Eles tinham o entendimento Eles tinham a palavra De Deus Mas não tinha fruto nenhum Então Jesus liberou Uma palavra de maldição Sobre eles Que está escrita Em Mateus 21 Verso 19 E vendo Uma figueira À beira do caminho Aproximou-se dela E não tendo achado Senão folhas Disse-lhe Nunca mais Nasça fruto de ti E a figueira Secou Imediatamente Isso aconteceu Quando esse General Romano Invadiu Jerusalém Destruiu Espalhou os judeus Por todo o mundo Naquele dia Acabou a nação de Israel Israel Deixou de existir Não tinha mais A nação O povo de Deus O povo de Israel Foi espalhado Para todas as nações Isso durou Quase dois mil anos Um longo inverno O povo de Deus Viveu sem um território Não tinha uma pátria E de maneira Sobrenatural Como nós falamos Domingo passado Esse povo Ficou quase dois mil anos Sem um território De referência E mesmo assim Pelo poder de Deus Eles preservaram A sua fé Preservaram A sua língua Preservaram Os seus costumes Quando foi Em 1948 Então Depois da segunda guerra mundial A nação de Israel Foi restaurada Mas Jesus Falou a respeito Desse tempo Que Israel Seria dispersa Por todo o mundo Que esse seria O tempo Dos gentios Enquanto não passassem O tempo dos gentios Eles pisariam Israel Então está escrito lá Em Mateus Lucas 21 24 Quando foram Dispersos Por todo o mundo Cairão a fio de espada E serão levados Cativos Para todas as nações E até que o tempo Dos gentios Se completa Jerusalém Será pisada Por eles E Jerusalém Foi pisada Pelos gentios Nesses quase Dois mil anos Mas mesmo hoje Os gentios Continuam pisando Jerusalém Porque a profecia Não se completou Mas em 1948 A nação de Israel Foi restaurada Voltou a existir Isso é algo Extraordinário Sobrenatural Não poderia acontecer Se não fosse Pelo poder de Deus Quase dois mil anos Sem o seu território E ela voltou a existir Depois em 1967 Houve uma outra guerra Os países árabes Todos que estavam Em volta de Israel Revoltados Porque não queria Que existisse Israel Durante quase dois mil anos Não teve Agora eles estão aqui E se levantaram lá As nações Contra Israel O Egito A Síria A Jordânia E o Iraque Atacaram Israel De uma única vez De todos os lados Do norte Do sul Do leste Do oeste Essas nações Tentaram Acabar com Israel E além deles Eles tinham apoio Do Kuwait Da Líbia Da Arábia Saudita Da Argélia E do Sudão Todos os países árabes Se levantaram Contra Israel Nessa guerra Que ficou conhecida Como a guerra Dos seis dias Durante seis dias Houve uma batalha E ao final E ao final dos seis dias Israel Venceu Todas essas nações Israel Não tinha o poderio Bélico Que ela tem hoje Hoje é uma nação Muito mais preparada Mas em 1967 Eles mesmo Tem um testemunho Disso Poucas aeronaves Poucos Soldados Treinados Mas pelo poder De Deus Eles venceram Essa batalha E o que aconteceu Eles expandiram O território Foi restabelecida A nação 1948 E 1967 Quando as nações Se levantaram Contra eles Além de perder A batalha Israel agora Conquistou Um território Muito maior Então eles conquistaram A península Do Sinai Que é aquela parte Ali do Egito Que depois Foi devolvido Uma outra guerra Em 1973 Então nessa guerra Dos seis dias Israel Incorporou A península Do Sinai Também foi quando Eles conquistaram Ali o território Da Cisjordânia De Gaza Aquele território Que tem aqui Todas aquelas confusões Que tem lá até hoje A faixa de Gaza Cisjordânia Aquilo tudo Está sobre o governo De Israel Que separou lá Para os palestinos E também Eles conquistaram As colinas de Golã Que é um território Muito grande De Israel Que hoje pertence A Israel E foi nessa batalha Que tentaram Destruir Israel Que eles conquistaram Novamente o governo De Jerusalém E Jerusalém Passou agora A ser a capital Do povo de Deus Não apenas A capital religiosa Mas a capital mesmo Então foi algo Extraordinário Que aconteceu Nessa guerra Isso aqui É uma daquelas batalhas Como no Velho Testamento Se levanta Trezentos mil Soldados Contra trinta mil De Israel E Deus acha Que trinta mil Ainda está demais E acaba Tirando todos Aqueles soldados Ali e fica Trezentos Contra trezentos mil E Deus Vai lá E dá vitória Para eles Assim foi Essa guerra Dos seis dias Algo Extraordinário Esse tempo Da restauração De Israel É algo que Durante dois mil anos E mesmo No século Vinte Na década De vinte De trinta De quarenta Ninguém nunca Jamais poderia Imaginar Que aquela nação Voltaria Para aquele território Monte Sião Jerusalém Eu falei Domingo passado Eu fico imaginando Os teólogos Os pastores O povo de Deus No final Da segunda guerra mundial Vendo novamente A nação Sendo restaurada Eles vendo A profecia Se cumprir Diante dos olhos Dele Porque todas As profecias A respeito Do tempo Do fim Da consumação Do século Seria necessário Que houvesse A nação de Israel Mas não tinha A nação de Israel E agora A partir de uma Assinatura Na ONU A nação Foi restaurada Eu fico imaginando A alegria Daqueles homens de Deus Que viveram Naquele tempo E essa alegria Que deve tomar O nosso coração Nós estamos vivendo Nessa geração Como Jesus falou Quando a figueira Florescer Quando os ramos Brotarem Saber Que está próximo As portas Isso está lá A partir do verso Trinta e dois Jesus falando Quando já os seus ramos Renovam E as folhas Brotam Sabeis Que está próximo O verão Assim também Vós Quando virdes Todas essas coisas A restauração Da nação A cidade De Jerusalém Sabeis Que está próximo A volta Dele A volta De Jesus Então a nação De Israel É um sinal Para nós A Bíblia fala Que nós devemos Orar Por Israel Orar Para que haja Paz em Jerusalém A Bíblia fala Que nós devemos A abençoar Israel Porque eles Também estão Debaixo Da bênção De Abraão Deus prometeu Para Abraão Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Quando nós intercedemos Por Israel Quando nós Abençoamos Israel Há uma promessa De Deus Também Que Ele vai Nos abençoar Que Ele vai Prosperar Aqueles Que abençoam Israel Nós vemos isso No Salmo 122 O Rei Davi Falando Também Uma profecia Ele diz Salmo 22 Verso 6 Orai Pela paz De Jerusalém Sejam Prósperos Os que te amam Reire paz Dentro dos teus Muros e prosperidade Dos teus palácios Por amor Dos meus irmãos E amigos Eu peço Haja paz Em ti Por amor Da casa do Senhor Nosso Deus Buscarei O teu bem Então Deus Tem uma promessa Para aqueles Que abençoam Israel Aqueles que oram Pela paz Jerusalém Ele vai fazer Trazer prosperidade Israel Para nós É esse símbolo Da consumação Do século Mas a restauração De Israel Ainda não foi completa Porque o tempo Ainda não foi reconstruído Para que se cumpra A profecia Do evangelho de Mateus E também de Apocalipse É necessário Que o tempo Seja reconstruído Pois no verso 24 O Senhor diz Em verdade Vos digo Que não passará Esta geração Sem que tudo isso Aconteça Esse é um outro Versículo Polêmico Jesus estava falando Para os discípulos Ali Os discípulos Fizeram uma pergunta E ele respondeu Que a figueira Ia ser espalhada Mas ela voltaria A existir E ele fala Que não passará Essa geração Sem que tudo isso Aconteça Então os discípulos Ali ficaram empolgados Jesus vai voltar Na nossa geração Ele está falando Que não passará Essa geração Que está aqui Ouvindo O Senhor falando Não vai passar Sem que todas Essas coisas aconteçam Então muitos Também fala Que Jesus não vai Voltar nada Porque ele falou Que voltaria Naquela geração E não voltou Mas quando você Está lendo O contexto Que ele fala isso Nós percebemos Algo extraordinário Eu creio Que Jesus está Se referindo A geração Que está mencionada Aqui No verso 33 No verso 33 Ele diz Assim também Vós Quando virdes Todas essas coisas De que coisa Que ele estava Falando aqui Ele estava falando Que quando vocês Virem A figueira Brotar Os seus ramos Aparecer Aí ele continua Saber que está Próximo o verão E aí vem o verso 24 Em verdade Vos digo Que não passará Esta geração Sem que tudo isso Aconteça Então a geração Que não vai passar É a geração Que viu A figueira florescer Que viu Israel Ser restaurado Que viu Jerusalém Voltar a ser A capital de Israel A geração Que não passaria Sem que tudo isso Aconteça A consumação Do século A volta de Jesus É a geração Que está vivendo Hoje É a geração Que viu Jerusalém Voltar A existir É a nossa geração Dois mil anos Depois Está próximo As portas O que Jesus Está falando Que quando virdes Essas coisas Acontecer Sabeis Que está próximo As portas Mas que coisa Israel Voltar A existir Nós cremos Que essa geração Que viu a figueira Florescer É a geração Que verá A consumação Do século O arrebatamento A volta de Jesus Amém Depois o Senhor Falou um outro sinal A respeito Da consumação Do século Primeiro ele falou A respeito da figueira A figueira já renovou Os ramos Estão prosperando Estão crescendo Hoje ele já tem Um poderio bélico Que qualquer nação Que se levantar lá Vai ser destruído Mas Jesus também Falou do sinal Dos dias de Noé No verso 37 Ele diz Pois assim como foi Nos dias de Noé Ele está falando A respeito da consumação Do século Pois assim como foi Nos dias de Noé Também será A vinda Do filho do homem Porquanto assim como Nos dias anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam Se davam-se em casamento Até o dia que Noé Entrou na arca E não perceberam Senão quando veio O dilúvio E os levou a todos Assim será também A vinda Do filho do homem Jesus está fazendo Um paralelo A maneira que as pessoas Viviam nos dias de Noé Antes do dilúvio Será também assim Que eles estarão vivendo Na vinda Do filho do homem Nós podemos Ver que a condição Humana Nos dias da volta De Jesus Será como nos dias de Noé As pessoas estarão vivendo Completamente alheios A salvação Completamente alheios A vontade de Deus Estarão vivendo Em função dos prazeres Em função do dinheiro Jesus fala Que eles estarão Comendo Bebendo Casando Se dando em casamento Tem algum problema Irmãos Comer Beber Casar Se dar em casamento Depende Do que que estão Comendo Do que que estão Bebendo Que tipo de casamento Estão vivendo É fácil nós Entendermos hoje Quando você vê hoje Como é que está a sociedade Aí o mundo Quando fala de casamento Então você consegue Compreender Do que que Jesus Está falando Porque hoje O casamento Judaico Cristão O casamento Onde um homem E uma mulher Se une E os dois Se tornam Uma só carne Virou abominação Para o mundo Há ideologias De todo tipo Condenando Esse tipo De relacionamento Mas por outro lado Estão aí Casando Homens com homens Mulheres com mulheres Homens com animais Homens com plantas Um homem com dez mulheres Uma mulher com dez homens Tudo isso está acontecendo Hoje em dia Todas essas abominações Estão acontecendo No nosso tempo Às vezes os irmãos Não sabem dessas coisas Mas tudo isso Está acontecendo hoje Não é apenas Essa questão aí Dos LGBT São coisas absurdas Que estão acontecendo Em todo mundo Um homem casou Com uma árvore Homens casando Com cachorras Com cadelas Casando Assinando Jesus está falando Assim como nos dias De Noé Será na vinda Do filho do homem Mas Jesus fala De comer e beber Nós comemos Alimentar o nosso corpo É o jaraqui É a farinha É o vatapá Mas não é disso Que está falando aqui Nós alimentamos A nossa alma O nosso espírito Comendo também Nós somos o povo Da nova aliança Quando celebramos A ceia Nós estamos comendo Do corpo Bebendo do cálice Que é o sangue A palavra de Deus É alimento para nós Agora o que Que o mundo Está comendo aí O que está sendo servido Nas universidades Para os nossos jovens O que que estão dando Para eles comer Todo tipo de ideologias Malignas As pessoas hoje Estão aceitando Abominações Como se fosse Normal Natural E você vai falar Eles criticam Isso é Essas Fobias Tudo que eles inventam Aí Perseguição Eles não aceitam mais O conceito De Deus Que é os princípios Chamados aí Judaico-cristão Não aceita nada Disso mais Estão se levantando Contra essa verdade Então o mundo Está comendo E bebendo Lixo E nós somos Aquilo que nós comemos Por isso que Paulo Fala que a fé Vem pela pregação E a pregação Da palavra de Cristo Então a fé Vem pela pregação Ponto O que as pessoas Estão ouvindo lá fora É que vai fazer Com que elas creiam Naquilo E quando apresenta Para os jovens Principalmente Todas essas ideologias Malignas Absurdas Eles estão recebendo Aquilo E vão viver De conformidade Com aquilo Nós Mais do que Termos uma dieta Uma dieta espiritual Uma dieta Para nossa alma Correta Devemos também Ensinar isso lá fora Nós devemos ser O contraponto Nós devemos ser Aqueles que vamos resistir E as portas do inferno Cairão Jesus fala Que assim como Nos dias de Noé As pessoas comiam Bebiam Se casavam Assim será Também Na volta Do filho Do homem Jesus está falando Agora Do arrebatamento O arrebatamento Vai acontecer Como agora Nos dias de Noé Então nós vemos Agora o terceiro Sinal Espiritual Que Jesus fala A respeito Da consumação Do século É o arrebatamento Antes da vinda Então no verso 40 De Mateus 24 Jesus começa dizendo Então Aquele então Está ligando O que ele vai falar Agora Ao versículo anterior O texto anterior Está falando Como nos dias de Noé Será a volta Do filho do homem Então Como nos dias de Noé Dois estarão no campo Um será tomado E deixado o outro Duas estarão trabalhando No moinho Uma será tomada E deixada a outra Então de acordo Com o contexto aqui Quando o mundo Estiver vivendo Como nos dias de Noé A figueira floresceu Então agora Vai acontecer O arrebatamento Quando Jesus está falando Que dois estarão Trabalhando no campo Um será tomado E deixado o outro Duas estarão Trabalhando no moinho Uma será tomada E deixada a outra Ele está falando Do arrebatamento Que vai acontecer Tem um videozinho Que eu preparei aí Eu queria passar esse vídeo Apaga a luz Por favor aí Passa aí Felipe Esse vídeo Já pensou Um dia Você estar com alguém Que você ama E de repente Do nada Ela desaparecer Para a cena De sua vida Pois é Aumenta o som Por favor Jesus Cristo Está voltando Para a sua igreja A Bíblia diz Em Mateus 24 42 Portanto Vigiai Porque não sabeis O dia em que Vem o nosso Senhor Eu quero que vocês Saibam a igreja Que Jesus Cristo Poderia voltar Este mês Ou ele poderia Voltar na próxima semana Ou ele poderia Até mesmo voltar Pode acender a luz Porque assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra até no ocidente Assim há de ser a vida Do filho do homem Aleluia Você Isso é o arrebatamento Dois estarão no campo Um será tomado Deixado o outro Duas estarão no moinho Duas estarão Trabalhando no distrito Dois estarão No prédio da igreja Um será tomado Deixado o outro Jesus está falando Quando a sociedade Estiver vivendo Como nos dias de Noé Então vai acontecer O arrebatamento A igreja Será tomada Alguns crentes Enquanto o mundo está lá Embriagados com as coisas Com os prazeres Dessa vida Alguns crentes Vigilantes Sóbrios Serão tomados Quando Jesus fala Que um será tomado Deixado o outro Algumas pessoas interpretam Que aquele que foi tomado Ele era crente Estava salvo E aquele outro Perdeu a salvação Ou não era crente Não era nascido de novo Mas no verso 42 Nós devemos vigiar Nós devemos vigiar Porque nós não sabemos O dia em que virá O Senhor Então esse ser tomado Aqui que o Senhor está falando Está falando a respeito Do arrebatamento Que vai acontecer Antes da grande tribulação E esse arrebatamento Quando nós estamos trabalhando Quando nós estamos Na escola Quando nós estamos No meio da família É ali que vai acontecer Nós vamos dizer que Nós precisamos Vigiar E guardar Nós devemos viver A nossa vida Nesse mundo Como se nós não fôssemos Desse mundo Porque nós não somos Desse mundo Nós não somos Dessa terra Nós somos cidadãos Do reino Do reino dos céus Nós já estamos Debaixo do governo Do Senhor E do Senhor Jesus E devemos viver Conforme essa verdade Qual que é a diferença Dos dois Que um foi tomado E deixado o outro Um estava maduro É o vencedor Aquele que foi achado Como vencedor Maduro Será arrebatado É como o grão de trigo A planta do trigo Quando o fruto Está maduro Ela curva O cacho de trigo Fica como que Para baixo Quando o trigo Ainda é novo Ele fica muito Para cima Muito altivo Esses que serão Arrebatados São aqueles Que estão Reinando em vida São aqueles Que estão vivendo Agora Conforme O evangelho Do reino Nós já recebemos Abundância da graça Amém Nós já recebemos O dom da justiça Amém E porque nós recebemos Abundância da graça E o dom da justiça Nós podemos Reinar em vida E aqueles Que estão reinando Em vida São aqueles Que serão Tomados São aqueles Que estão maduros Que compreende O evangelho Da graça Que compreende Que não é por mérito Não é por esforço Mas é por causa Da graça de Deus Foi arrebatado Não por causa De obras Foi arrebatado Por causa da graça Ele compreendeu A graça E fez com que Essa graça Não se tornasse Vã Na vida dele Nós temos ministrado Muito a respeito Da graça de Deus A graça Que nos foi concedida O dom da justiça Que nos foi concedido E quando eu Aplico na minha vida Essa graça Para que ela não Se torne vã Os dons do Espírito Santo O fruto do Espírito Quando eu faço Com que isso Não se torne vã Na minha vida Então eu me tornei Agora alguém maduro Alguém que está pronto Para ser arrebatado Vivendo a nossa vida Normal Alguns irmãos Dizem que A condição Para ser arrebatado É ter nascido De novo Então se você Nasceu de novo Se você é filho de Deus Você vai ser arrebatado Mas isso contradiz O que Jesus falou Tinha dois Que tinha ele como Senhor Um foi E o outro ficou E outra coisa Se para ser arrebatado Basta nascer de novo Por que que o Senhor Fala que nós devemos Vigiar Por que que o Senhor Fala que nós devemos Ter cuidado Para que vigiar Se todo mundo Vai ser arrebatado Então está escrito lá No Evangelho de Lucas Capítulo 21 A partir do verso 34 O Senhor dizendo Para os discípulos E para nós Acautelai-vos Por vós mesmos Para que nunca Vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia Da embriaguez Das preocupações Desse mundo Como nos dias de Noé E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente Como um laço Pois há de sobrevir A todos os que vivem Sobre a face de toda a terra Vigiai pois A todo tempo Orando Para que possais Escapar De todas essas coisas Que tem de suceder E está em pé Na presença Do filho do homem Aqui Jesus fala Faz um alerta Para nós Vigie Para que você não fique Sobrecarregado Com as consequências Da orgia Das preocupações Desse mundo Da embriaguez Do mundo Como nos dias de Noé Nos dias de Noé As pessoas Estavam embriagadas Com as coisas do mundo Com os prazeres do mundo Comendo Bebendo Aceitando tudo Que era falado Era o tempo Do governo do homem A dispensação Dos dias de Noé É chamado O governo do homem É o homem pelo homem Então o Senhor Está nos fazendo Um alerta Não fique Embriagado Com essas coisas Pelo contrário Vigie O tempo todo Orando Para que possais Escapar De todas essas coisas Que tem que suceder Vai acontecer E permanecer De pé Na presença Do filho do homem Agora Aquele que ficou Não foi arrebatado E aquela no moinho Que ficou Não foi arrebatado Eles são salvos Qual que é o problema Que eles vão passar Pela grande tribulação E sofrerão A perseguição Do anticristo O que diferencia Os dois irmãos E as duas irmãs É uma questão Da maturidade Os crentes vencedores São aqueles Que estão maduros E prontos Para serem colhidos Então Jesus Falou o sinal Da figueira Falou o sinal Espiritual Como nos dias de Noé Falou agora Do arrebatamento E o quarto Sinal espiritual Que ele fala É o sinal Do pai de família E do ladrão Ainda falando Do arrebatamento No verso 43 O Senhor diz Mas considerai isto Ele fala Aqui Desse arrebatamento Que um vai ser tomado Deixado o outro E ele acrescenta Mas considerai isto Se o pai de família Soubesse A que hora viria o ladrão Vigiaria E não deixaria Que fosse arrombada A casa Por isso Ficai também Vós apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O filho do homem Virá Este é o quarto Sinal A respeito Da consumação Do século Respondendo a pergunta Para os discípulos O Senhor está falando Que ele vem Como ladrão Ele não é um ladrão Ele não vai levar Nada do que não é dele O que ele vai levar São aqueles Que são filhos São aqueles Que tem ele Como Senhor Agora um ladrão Nunca Pelo menos um ladrão Comum Nunca avisa O dia e a hora Que ele vai entrar Numa casa Para roubar Jesus está falando Que ele virá Nessa mesma condição Ninguém sabe O dia nem a hora Jesus falou Para os discípulos Nem os anjos do céu Nem o filho Só Deus Pai sabia A hora que ele viria O pai de família Sábio Deve vigiar Para que o ladrão Não entre Todos nós Conhecemos aí Aquele ditado Que nós só Trancamos a casa Só colocamos a grade Depois que o ladrão Entra É ou não é? Muitas pessoas Tranquilas Não preocupam com isso O dia que o ladrão Entra e rouba Agora ele põe a grade Agora ele Aumenta a segurança Põe a cerca elétrica Põe a concertina Põe câmeras Né Leandro? Depois que rouba Só que Jesus Virá Como ladrão Não sabe o dia Nem a hora Por isso ele diz Que nós devemos Cuidar Para que nós não possamos Perder a oportunidade Outra coisa Que um ladrão Faz Ele só entra Numa casa Que tem Coisas de valor O Senhor virá Para tomar Aqueles que tem valor São aqueles que fazem A diferença São aqueles que estão Reinando em vida Tem um texto Que Paulo fala Aos Colossenses Aos Tessalonicenses Não está aí Na projeção Mas Paulo fala A respeito De quem vai ser Arrebatado E o Senhor Está falando Que ele virá Como ladrão Então ele vai Tomar aquilo Que tem valor Aquilo que está Fazendo diferença Paulo fala Paulo fala Na segunda carta Aos Tessalonicenses No capítulo 2 A partir do verso 7 Ele diz Com efeito O mistério Da iniquidade Já opera E aguarda Somente que seja Afastado Aquele que agora O detém Então será de fato Revelado o iníquo A quem o Senhor Jesus Matará com o sopro De sua boca E o destruirá Pela manifestação Da sua vinda Paulo está falando Aqui que o mistério Da iniquidade É as obras Do diabo João fala Que o anticristo Já está No meio de vós O espírito Do anticristo Já está presente Mas não O anticristo O espírito Do anticristo O mistério Da iniquidade Já está aí no mundo Já está fazendo As suas obras Mas vai chegar Um dia Que o anticristo Vai se manifestar E quando Que isso vai acontecer Paulo diz Quando for afastado Aquele que agora O detém Então tem um grupo De irmãos Crentes Que estão resistindo E porque esses irmãos Estão aqui orando Reinando em vida O anticristo Não se manifesta Porque tem irmãos Maduros Que tem a revelação Da abundância Da graça Do dom da justiça Estão reinando Contra o império Das trevas O mistério Da iniquidade Já está aí Mas não o inico Agora Quando Jesus Viu como ladrão E arrebatar Essa turma Que agora está Detendo o anticristo Agora ele vai Se manifestar Jesus vem como ladrão No dia e a hora Que ninguém sabe Mas ele vem Para tomar também Aquilo que tem valor Aquilo que tem valor São aqueles Que estão resistindo Ao diabo Para que não Se manifeste Para que ele não Venha estabelecer Agora O seu reino Que é a sétima Semana de Daniel O Senhor O Senhor Vindo como ladrão É mencionado Várias vezes Na Bíblia Outros textos Que falam a respeito Dele vindo como ladrão Está lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 2 Pois vós Mesmos Estáis inteirados Com precisão De que o dia Do Senhor Esse dia Um D maiúsculo É o dia Que o Senhor virá Ele vem Como ladrão De noite Pedro também Fala na segunda Carta dele Capítulo 3 Verso 10 Virá entretanto Como ladrão O dia do Senhor Em Apocalipse 3 3 Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido Guarda-o E arrepende-te Porquanto Se não vigiares Virei como ladrão E não conhecerás De modo algum Em que hora Virei contra ti Aqui em Apocalipse É o próprio Jesus Falando também Lembra Do que você tem recebido Lembra Do que você tem ouvido Isso é o que É pregação do Evangelho Nesses dois mil anos O Evangelho Está sendo pregado Essa mensagem Está sendo pregada E aqui O Senhor está falando Para a igreja Você tem recebido Muito Da parte de Deus Você tem ouvido Coisas poderosas Extraordinárias Palavras de vida Lembra Dessas palavras Arrepende Mudamente Receba Essas palavras E comece a viver Conforme Essas palavras Que você tem Recebido E ouvido Apocalipse 16 15 E também diz Eis que venho Como venho O ladrão Bem-aventurado Aquele que vigia E guarda Quando a Bíblia Repete muitas vezes O mesmo assunto É porque isso É muito importante Vai chegar o dia Da consumação Do século Vai chegar o dia Que o Senhor Virá como ladrão E vai tomar agora Os filhos maduros Os filhos que estão prontos Aqueles que estão resistindo Aqueles que estão servindo Impedindo Que Satanás Venha governar Aqueles que estão sendo O sal Que está sendo luz Para que esse mundo Não acabe de apodrecer De vez Por que esse mundo Apesar de estar podre Ainda não se perdeu Completamente Porque nós somos O sal desse mundo O sal Ajuda a conservar As coisas Nós somos a luz Para que as trevas Não governem completamente Então aqueles que estão Sendo sal Que estão sendo luz Esses são aqueles Que serão bem-aventurados O Senhor usa Essa parábola Para mostrar Que a sua volta O arrebatamento Será num dia Que ninguém sabe Imprevisível Por isso nós devemos Vigiar Paulo fala ainda Na primeira carta Aos Tessalonicenses Capítulo 5 A partir do verso 4 Ele diz Mas vós Irmãos Falando para a igreja Não estáis em trevas Para que esse dia Como ladrão Vos apanhe de surpresa Portanto Vós todos Sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos Da noite Nem das trevas Assim pois Não durmamos Como os demais Pelo contrário Vigiemos E sejamos E sejamos Sóbrios Ora Os que dormem de noite E os que se embriagam É de noite Que se embriagam Nós porém Somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos Da coraça Da fé E do amor E tomando como capacete A esperança Da salvação Porque Deus Não nos destinou Para a ira Mas para alcançar A salvação Mediante nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós Para que quer Vigiemos Quer durmamos Vivamos em união Com ele Um arrebatamento É uma realidade É uma realidade É uma realidade Doutrinas Tomado Tomado e deixado Tem dois aspectos Tem dois aspectos Que é o culto Que é quando Jesus Vem como ladrão Ninguém sabe o dia Nem a hora E um outro aspecto É esse As claras O Senhor diz Que ele vai acontecer Depois de muitos sinais Nós falamos Domingo passado Então o primeiro O Senhor vem como ladrão Mas o segundo Aspecto do arrebatamento Vai acontecer Depois da manifestação Do anticristo Depois da grande tribulação Depois que o sol Se escurecer A lua se tornar Como sangue Então muitos sinais Acontecerão Para esse segundo momento E quando esses sinais Acontecerem O Senhor virá Nas nuvens E vai descer Lá em Jerusalém Da mesma maneira Com que ele subiu Apocalipse 1,7 Fala Eis que vem Com as nuvens E todo o olho O verá Até quantos O traspassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre ele Certamente Amém Então há um momento Que ele vem Como ladrão Ninguém sabe o dia Nem a hora Mas há um outro momento Que ele vem E todo o olho O verá Todas as tribos Da terra verá Então nós cremos Estamos fundamentados Nesses versículos Que há dois momentos Distintos Agora Nós temos que preocupar Com o anticristo Com a besta Com o falso profeta Com a grande tribulação Não Nós não estamos esperando O anticristo Nós estamos esperando O arrebatamento Amém Nós estamos aqui Anunciando o arrebatamento Nós estamos aqui Para servirmos ao Senhor Para sermos encontrados Como filhos maduros Como aqueles que estão Reinando em vida E nós temos Um grande privilégio De ouvirmos O evangelho Da graça Porque aqueles Que estão ouvindo O evangelho Da condenação A palavra da condenação Aqueles que não tem A revelação Da abundância Da graça E o dom da justiça Eles não podem reinar Nós só podemos Reinar em vida Quando nós temos A revelação Da abundância Da graça E o dom da justiça Nós temos ouvido Estamos ouvindo já Há mais de dez anos O evangelho da graça Para compreendermos Que muita graça Nos foi concedida E quando nós Aplicamos o nosso coração Para que essa graça Não se torne vã Na nossa vida Como nós ministramos Eu fui perdoado Pela graça Então eu também Perdoo por essa mesma justiça Por essa graça Eu fui abençoado Por essa graça Eu vou abençoar Com a mesma graça Então tudo aquilo Que eu tenho recebido Ele me amou De tal maneira Porque ele me amou Eu também amo Então tudo que eu tenho recebido Por causa da graça de Deus Eu devo fazer multiplicar Na minha vida E quando eu faço isso Eu estou reinando em vida Então eu estarei agora Vivendo como um filho maduro E quando Viu o arrebatamento Então nós seremos arrebatados Nós como igreja videira Temos um encargo no coração O nosso encargo É edificar uma igreja De vencedores Quando nós estamos ministrando aqui É para que o seu coração Receba essa palavra E se encha de fé Porque a fé Vem pela pregação E a pregação Da palavra de Cristo Se encha de fé E você possa contemplar Que haverá Consumação do século Jesus vai voltar Mas ele vai tomar Agora os filhos Antes da sua volta Propriamente dita Então o que nós temos Que esperar E proclamar É o arrebatamento Nós sabemos Que o anticristo virá Que o falso profeta virá Que a besta estará aí Mas nós não estamos Esperando por eles Nós estamos esperando A volta do Senhor Que vai arrebatar a igreja Eu queria convidar você A ficar de pé nessa hora Porque se nós cremos Que haverá esse arrebatamento Antes da grande tribulação Os crentes vencedores Poderão ser arrebatados A qualquer momento Para que se comece A grande tribulação Ainda tem um empecilho profético Porque a grande tribulação Vai começar Quando o anticristo O inico Profanar O santo dos santos Do tempo Não tem tempo ainda Então a grande tribulação Não vai começar nesses dias Por quê? Porque primeiro O tempo tem que ser reconstruído Mas para o arrebatamento Não há mais nenhum Empecilho profético Nenhuma profecia Ainda para se cumprir Para que possa haver O arrebatamento Isso significa Que os crentes vencedores Podem ser arrebatados A qualquer momento Pode ser no mês que vem Pode ser na semana que vem Como o pastor falou Pode ser agora O pastor Luizio O pastor Luizio tem falado Que nós devemos viver Com essa expectativa Hoje Essa hora Está encerrando o domingo Não foi hoje Mas pode ser amanhã Se não acontecer amanhã Nós devemos levantar Na terça-feira Não aconteceu Mas pode ser hoje Porque pode Não há mais nenhum Empecilho profético Nada mais Que precisa acontecer Para que o arrebatamento Aconteça Então nós devemos Encher o nosso coração Dessa alegria E esperar Que Paulo fala Que para ele A coroa da justiça Já estava posta Ele sabia Que ele já Já havia sido encontrado Vencedor Porque combateu O bom combate O apóstolo Paulo Fez com que a graça Que lhe foi concedida Não se tornasse vã Inclusive foi ele Que falou isso Nós devemos ter Nessa expectativa Porque ele mesmo diz Que isso é para ele E para todos Quantos amam A sua vida Se você ama A vida de Jesus Se você é aquele Que ora Maranata Vem Senhor Jesus Você ama A vida dele Você é estabilitado Pronto para ser arrebatado Devemos ter essa expectativa No nosso coração Esse mundo vai de mal a pior Mas vai piorar muito mais O mundo vai piorar muito mais Mas a promessa para nós É que nós não passaremos Por essas coisas Assim como Noé e sua família Foram guardados Da tribulação do dilúvio Nós seremos guardados Dessa tribulação Que virá Amém Então feche os olhos agora E ore Porque o Senhor Enche o seu coração Dessa expectativa Da sua volta Enche o seu coração Desse desejo Do Maranata Vem Senhor Jesus Vamos orar ao Senhor Pai No nome de Jesus Nós te louvamos Ó Deus Pela tua palavra Que descurtida Os nossos olhos E oramos hoje Ó Deus Porque nós cremos Que o arrebatamento Está às portas Que a volta do Senhor Está às portas Todos esses sinais Proféticos Ó Deus A figueira já renovou Os seus ramos Nós estamos vivendo Como nos dias de Noé Ó Deus Nós estamos esperando Que o Senhor virá Como que ladrão Nós estamos esperando Ó Deus O dia Que o Senhor tomará A tua igreja Nós oramos hoje Ó Deus Para que cada um dos irmãos Possam ter no seu coração Ó Deus Essa santa expectativa E esse desejo Ó Deus Que o Senhor se manifeste Se não foi hoje Que seja amanhã Que nós possamos viver Como igreja videira Aqui em Manaus Em todos os irmãos Em todos os lugares do mundo Com as orgias Com as orgias Com a embriaguez Ó Deus Mas que nós possamos Estar vigiando Guardando Para que aquele dia Não sejamos pego Como um laço Mas pelo contrário Sejamos arrebatados Em nome de Jesus Diga amém Vamos cantar um cântico Proclamando essa verdade Aleluia Nós estamos esperando por ele Ele virá Ele virá Grande ao Senhor Aleluia 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 O Messias é guardado, Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem O Messias é guardado, Ele vem me buscar Ele vem, Ele vem